O Simpsons O Simpsons, o filme, é uma longa metragem criada com base na série O Simpsons, que é uma animação de 1989 de grande sucesso, que vem colecionando prêmios, recordes, inclusive previsões do futuro. E assim como a série, o filme trata de ninguém menos do que o Simpsons, uma família de classe média dos Estados Unidos que vive altas confusões e aventuras no meio da sua cidade, o Springfield. E como toda comédia animada, baseada em uma série famosa, tem como objetivo entreter as pessoas de uma forma leve, arrancar algumas risadas e arrecadar alguns milhões de bilheteria. Mas será que é só isso mesmo? Ou será que pode ficar mais interessante e complicando? O Simpsons, de um modo geral, é uma série muito renomada, por ser uma sátira e conter em si mesma uma crítica à cultura e ao modo de vida americanos. E o filme, mais especificamente, foca em dois grandes pontos sensíveis a essa cultura, a religião e a relação com o ambiente. E ele lida com esses temas sensíveis, que muitas vezes podem ser tiros como um tabu, de um modo muito sarcástico, fazendo piada e tirando sarmo de tudo, o que é mostrado de um modo muito direto. No que diz respeito à relação com o ambiente, o filme retrata os absurdos de Springfield como pessoas que consideram o tema completamente chato e moralista, ao invés de ser algo que os afeta diretamente e inclusive causa várias tragédias. Todos os membros da cidade têm uma responsabilidade direta com relação à poluição dela, mas isso é completamente ignorado e seus problemas são tratados como tragédia, de uma forma idiota, ao som de... E apesar de ser uma exceção preocupada com a cidade, Lisa é ignorada como se fosse uma desordeira, justamente por trazer à tona esse problema ao qual ninguém quer assumir a responsabilidade. E no que diz respeito à relação com a religião, essa crítica é consideravelmente mais refinada, talvez por ter um pouco mais de treino, mas não menos explícita. Em Springfield, a religião tem um papel social, é muito mais um procedimento para manter as aparências do que um lugar onde se tem uma verdadeira experiência religiosa. De certo modo, a única experiência espontânea e legítima de religião na sociedade é a do avô, que curiosamente é ignorada por todos, à exceção de margem. Há muitos teóricos que dizem que o que antigamente era considerado divino, hoje em dia virou patologia. E alguns inclusive dizem, brincando, que se Jesus voltasse hoje, ele seria considerado louco. E é também curioso reparar que há uma referência a vários outros tipos de religiões e experiências sobrenaturais, como é o caso da mulher chamã solitária. Talvez a representação do espírito religioso verdadeiro e que não tem interesse em um teatro social, e que ajuda a história e os personagens a se desenvolverem. Ou seja, os Simpsons não criticam o fenômeno religioso em si, mas sim a relação que as pessoas estabelecem com a religião. Há muitos pensadores que dizem que, somente diferente à morte, é que se encontra a sua verdade mais fundamental, o que realmente importa para você. E, em uma cidade em que a verdade individual e a religião são papéis sociais, é justamente quando ela está para ser destruída, se pode ver fundamentalmente o que ela é de verdade. Esse é um tema muito vasto, mas vale reparar também, como exemplo, no modo com que Flanders lida com a notícia do fim da cidade e da sua morte. Ele é o único dos habitantes da cidade que está relativamente calmo e tranquilo, aceitando seu destino, seja essa a resposta certa ou não. E esses são os dois grandes temas que são satirizados no decorrer do filme, só que isso ainda não é complicado o bastante. Atrás desses dois grandes temas, há uma grande crítica com relação a uma forma de encarar o mundo, que de certo modo, é justamente aquilo que faz com que esses dois grandes temas sejam realmente um problema. E essa crítica é muito bem simbolizada pelo personagem conhecido como Homer Simpson. Em um mundo em que há conflitos religiosos entre o bem e o mal, e conflitos ambientais entre o certo e o errado, Homer Simpson não é nem bom nem mal, nem certo nem errado. Ele pode ser simplesmente resumido assim. Afinal, por que as pessoas poluem sua própria cidade? Por que as pessoas não se preocupam de verdade com as suas religiões, ou com o que há de mais fundamentalmente importante para elas? Por que as pessoas gospem para cima, ficam embaixo, e reclamam do resultado? Muitas crenças, ideias, ações e ideologias são arduamente defendidas, mesmo nunca se tendo parado para pensar no assunto. Muitas vezes é justamente para não ter que pensar no assunto. Esse é um modo de vida baseado em seguir o fluxo, satisfazer as suas necessidades conforme eles aparecem, e lidar com o que incomoda, não necessariamente com o problema, mas resolver o que está incomodando. Apesar de ser um modo de vida completamente não pensado, e de não envolver grandes discussões morais, ele é extremamente egoísta, consideravelmente contrário ao que é necessário a uma vida em uma grande cidade, ou mesmo ao que é necessário para uma vida com qualquer outra pessoa. E como uma cidade representa simbolicamente o conjunto dos seus habitantes, Springfield como tal, é uma cidade cheia de problemas que causa os mais variados incômodos aos seus habitantes. E para resolver esses incômodos, o procedimento padrão é o de colocar a culpa em alguém, ou seja, achar um bode expiatório para isolar ou até mesmo sacrificar em prol da comunidade. Essa postura de não pensar sobre sua própria vida e colocar a culpa dos seus problemas sobre outras pessoas, é uma postura extremamente isolacionista. Simbolicamente, isso seria como colocar uma bolha ao redor contra todos os indesejados. E Homer, apesar de ser o símbolo desse tipo de pensamento, e de ser um dos causadores mais explícitos e exagerados dos problemas da cidade, assim como políticos de comunidades corruptas, e ele não é nem de perto o único, sendo um dos bodes expiatórios e considerado o responsável pela falha coletiva. Em uma perspectiva individual, é possível dizer que esse filme faz uma grande crítica a essa pessoa Homer, essa forma de encarar o mundo. Já por uma perspectiva mais social, é possível dizer que essa animação representa a própria mentalidade capitalista e individualista moderna, criada justamente em um dos países que representam o coração do capitalismo moderno. Em todo caso, a resolução do filme só acontece quando Homer tem uma epifania. Com o tanto de ajuda supranatural, ele acaba percebendo que a sua postura isolacionista e egoísta só o deixaria sozinho e em pedaços. Isso é necessário para que ele possa viver verdadeiramente com outras pessoas, em uma sociedade, tomar soluções coletivas com a sua cidade, e, especialmente, necessário para que ele se torne um ser humano completo, porque, no final das contas, o ser humano depende de outras pessoas para definir a si mesmo. Assim, com essa epifania, ele pode finalmente sair de sua própria bolha e tentar resolver os problemas da cidade. Mas, ainda assim, parecem que as grandes questões religiosas, a crise ecológica, e o fato das pessoas não pensarem sobre suas próprias vidas, são questões que ainda não foram resolvidas. Foram? Mas quem se importa com isso? Afinal, foi um final feliz. Em todo caso, será que é isso mesmo? Não seria essa uma grande crítica à figura paterna representada por Homer, em contrapartida à figura paterna representada por Flanders, considerada muito mais ideal? Ou será que essa é uma crítica, à crítica que fazem a figura paterna que Homer representa, no sentido de dizer que não existe uma figura paterna perfeita? Não seria essa animação uma crítica também a outros tipos de cultura, além da cultura norte-americana? Ou seria essa apenas uma animação despretensiosa sobre salvar uma cidade em perigo, com algumas piadas apenas para dar um toque cômico? Ou será que esse é um jeito de promover um novo herói, arrecadar alguns milhões com bilheteria? E eu fiquei aqui, só... Complicando?